Entende não ver, se não me vê não me entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito de surpreender Se meu corpo virar-se o sol, minha mente virar-se o sol Mais um choque, 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 choque Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros Meu corpo virar-se o sol Minha mente virar-se o sol Mais um choque, choque Chove, choque Música 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 E aí